E aí Cuide aqui, cuide galera Começar uma caçadinha hoje aí Dia 16 de Fevereiro de 2022 Tô saindo agora pra dar uma caçadinha hoje aí Vamos ver o que dá aí galera Mandar um alôzão aí pra Galera do Pioi aí Que tá comentando nosso vídeo aí A gente agradece Soltei os cachorros aqui agora galera Pegaram um farinha aí Pegaram ele aí Vamos ver galera Aqui a pouco eu tô de rota aí, valeu Bora galera Temos aqui no matinho ainda moçada O cachorro roda tá rodando aí Agora não deu nada não moçada Mas vamos ver aí pra frente aí Vai ver Aguardando aí moçada Aqui a pouco a gente volta Agora moçada O coelho me recepado E agora não deu nada não galera Vamos no mato aqui mas Hoje tá complicado O bicho hoje Tão guardado Cadê ele Tô acompanhando aí moçada Tô acompanhando aí A gente tá por cá Qualquer coisa a gente Tá voltando aí pra mostrar Tô Bora galera Primeira pancadinha da noite aqui ó A cachorrada tá aqui galera Primeira pancadinha da noite galera Olha aqui a cachorrada galera É uma peidona galera É uma peidona galera A bruta ali ó Aqui é o cachorro do parceiro Os outros tá pra cá ó Olha lá galera aí ó Basta ela ali ó Basta ela ali ó Uma peidona Uma tacatinha galera lá ó Eu já sem a E-C30 Olha lá ela ali ó Primeira pancadinha da noite Foi uma peidonazinha Show É a Nutella aqui ó Bora galerinha Caçadinha hoje Só deu só uma tacatinha aí galera Tamo encerrando a caçadinha por hoje aí Semana aí tem mais galera Semana tem mais Agradecendo aí a todos aí Se inscrevendo Dando like aí Que a gente agradece a todos Dar um alôzão aí Pra galera do pior aí Que tá acompanhando nosso canal aí A gente agradece a vocês Tamo junto aí todos aí Tchau e obrigado Até a próxima Semana tem mais uma caçadinha aí Pra vocês galera Show Tchau e obrigado Fica tudo com Deus Tchau 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 Tchau